Quero que vote boa junto com seus amigos sacanas Apoie o agronegócio que pro Brasil tá trazendo grana E pede que nada, somos Bolsonaro Ou vai me dizer que o seu voto vai pra empresa em diário Voto 22, voto consciente Voto 22, é Bolsonaro pra presidente Voto 22, é Bolsonaro pra presidente